Fica só olhando com atenção. Olha só! Este é o novíssimo e recém-renascido... Deus Gobinhas! E daí? O que tem de mais? Lavoel! Punho de Deus! Investida de Deus! E aí, então? Desmagamento de Deus! O que você achou do poder de um Deus? Você desiste? Arremesso de Deus! Saco de pancadas! De Deus! Direto de Deus! Eu sei bem, Shigeo. Isso não é o suficiente para derrotar você. O que você achou do que você achou? O que você achou? Eu sei bem, Shigeo. Sabe o que você achou? Segura de Deus! ... Abertura